Isso é para os loucos, os desajustados, os rebeldes, os desordeiros, para os peixes fora da água, para aqueles que veem as coisas de forma diferente, eles não gostam de regras e não nutrem o menor respeito pelo status quo. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los, porque eles transformam as coisas. Eles impulsionam a raça humana para frente. E enquanto alguns podem vê-los como loucos, nós vemos o gênio, porque as pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo, são aquelas que o fazem. Que tal? Em setembro de 2012, a Apple se tornou a empresa mais valiosa do mundo. A Apple se tornou a empresa mais valiosa do mundo. A Apple se tornou a empresa mais valiosa do mundo.